Se você perder o rumo da estrada E ficar na mais completa solidão Se você sentir o frio da madrugada E não ter um agasalho em suas mãos Se você viver na noite dá-me certeza Que o inverno dá saudade então chega Feche os olhos, pense só na natureza Na certeza que sua vida vai mudar Se você já tropeçou em muitas pedras E o caminho do amor quer encontrar Solte o corpo firme bem, o pensamento é só acreditar Pense alto, pense céu, pense Jesus Ele vai amenizar a sua cruz Pense alto, pense céu, pense Jesus Ele vai amenizar a sua cruz Não existe mal que não tenha remédio Você tem que se propor a procurar Se sua vida se tornou um grande tédio Você tem que ter coragem pra enfrentar Não existe corrente sem linha reta Muitas ruvas ela encontra até o mar Se você fizer da fé a sua meta A felicidade irá te abraçar Se você já tropeçou em muitas pedras E o caminho do amor quer encontrar Solte o corpo firme bem, o pensamento é só acreditar Pense alto, pense céu, pense Jesus Ele vai amenizar a sua cruz Pense alto, pense céu, pense Jesus Ele vai amenizar a sua cruz Pense alto, pense céu, pense céu, pense céu Ele vai amenizar a sua cruz Pense alto, pense céu, pense céu, pense céu Pense alto, pense céu, pense céu